Deus é esperto de mim, aí ele vai dizer o seguinte, eis que estou a porta e parto, observa, se Deus está batendo na porta é porque Deus não está dentro do ambiente, Deus está fora, e se ele está batendo na porta sendo Deus, ele está dizendo, eu estou batendo na porta da tua casa, então se fala de casa, se fala de algo espiritual, fala morada de Deus, então ele não está falando apenas aqui da igreja de Laodiceia, mas ele está falando porque o culto é algo pessoal, e a gente precisa entender que isso é importante, embora que estamos no coletivo, mas o culto ele é pessoal, por isso que Deus vai dizer assim, eis que estou a porta e parto, se alguém ouvir, ele está no singular, Deus está dizendo, se alguém estiver interessado em ouvir a minha voz, eu estou disposto a encontrar com você, eu estou disposto a alegrar com você,